Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos, estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, na aula de hoje, nós falaremos sobre os gulags. Os gulags eram campos de trabalho forçado e também de reeducação ideológica que foram implementados pela União Soviética com o objetivo de reeducar e também castigar qualquer pessoa que não concordasse com o regime. Por muito pouca coisa, se a pessoa fizesse uma piada sobre Stalin, por exemplo, ele era encaminhado para este campo de concentração, esse campo de trabalhos forçados. Pessoal, milhões de pessoas morreram nesses campos, né? E o incrível é que esse tipo de história não é muito abordado em nossos livros didáticos. Precisamos divulgar essas informações para que a nossa juventude tenha ideia de fatos dos dois lados do espectro político e, desta forma, através da construção de um pensamento crítico, elas possam discernir a própria realidade utilizando de suas ferramentas, né? Do seu conhecimento adquirido. Nesse mundo estranho, né, gente? Me parece que a verdade se tornou potencialmente revolucionária. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto a esta plataforma do YouTube. Bom, sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando início aí à nossa aula sobre os gulags soviéticos. Conteúdos utilizados nessa aula foram retirados de um artigo intitulado O que eram os gulags? Onde morreram milhares de opositores do comunismo. Esse artigo foi publicado em 3 de dezembro de 2020 pela equipe editorial da Gazeta do Povo. Tudo começou em 1923 no campo especial das Ilhas Solovetsky um arquipélago localizado no Mar Branco a apenas 160 quilômetros do Círculo Ártico. Conhecido por abrigar um complexo de mosteiros construídos no século XV pela Igreja Ortodoxa Cristã o local podia ser facilmente adaptado para se tornar um campo de prisioneiros para aqueles que se opusessem ao regime bolchevique que havia tomado o poder na Rússia a partir de 1917. Até que os últimos campos fossem fechados em 1961 passaram pelos gulags 18 milhões de pessoas e numa estimativa conservadora tem-se aí que 1 milhão e 700 mil pessoas morreram nestes campos. Os primeiros assassinatos ocorreram ainda no campo de Solovetsky. Foram mandados ao local religiosos, comerciantes, fazendeiros adversários derrotados na guerra civil que havia assolado o país além de seguidores de linhas políticas agora proibidas como, por exemplo, o anarquismo. Entre os prisioneiros estavam também artistas como o escritor Constantini Gansacúrdia o pintor Ozipi Brás e também o poeta Gorski. O local começou abrigando 3 mil pessoas e antes de ser desativado em 1939 chegou a conter 50 mil detentos que trabalhavam na construção de um canal na região. Eles dormiam no chão ou em beliches sem colchões e utilizavam banheiros externos em latrinas cavadas na terra. A alimentação insuficiente era baseada em porções de pão macarrão e batata. Os mais fortes e saudáveis recebiam mais comida para continuar trabalhando mais. Mas as fugas eram frequentes, tá pessoal? Muitos presos se arriscavam em embarcações improvisadas em busca de outras ilhas próximas. e dali seguiam para a Finlândia, um vizinho próximo àquela região. Ao decidir para fechar o local, o governo soviético determinou que 1.116 presos fossem executados a tiros, a maioria baleada na nuca diante de suas próprias cofas. E outras centenas de embarcações com presos foram afundadas de propósito. Uma detenta, a engenheira Elisaveta Katz, estava grávida de oito meses quando o grupo de detentos do qual ela fazia parte foi escolhido para morrer, em fevereiro de 1938. Os guardas permitiram que ela tivesse o bebê. Três meses depois, a mataram. Ela tinha 28 anos. Em 1992, depois que a União Soviética se desfez, o Solovetsky foi devolvido à Igreja Ortodoxa, que reativou o antigo monastério. A primeira experiência com o Gulag ensinou o regime soviético a repensar a estratégia utilizada para escolher os locais. O governo passou a optar por áreas isoladas e inóspitas, distantes das fronteiras, de forma a desestimular as fugas. Ao contrário, muitos presos, idosos ou doentes, foram expulsos e largados para morrer fora dos campos de prisioneiros. Ainda assim, alguns detentos sobreviviam a décadas de regime de trabalho de 16 horas e espancamentos frequentes. Leonid Petrovich Bolotov, por exemplo, resistiu por 20 anos. Preso com uma leva de 86 engenheiros detidos em Leningrado por se comportarem como inimigos do povo, ele foi levado a Colimá, região do extremo leste, região essa, rica em ouro e onde ficavam alguns dos campos mais conhecidos e temidos. Acabou sendo libertado e contou sua história em um livro autobiográfico, o Bolotov. Por outro lado, muitas práticas surgidas em Solovetsky foram aplicadas aos demais locais. Por exemplo, as pessoas detidas por pensar ou se comportar de forma diferente da preconizada pelo regime eram consideradas mais perigosas. Paradoxalmente, os criminosos enviados para o campo eram considerados socialmente amigáveis, já que não questionavam o governo comunista, escreve o historiador Martin Wittock no livro The Secret History of Soviet Russia's Policy State. Por isso, diz o historiador, os criminosos comuns passaram a ser utilizados pelos guardas para ajudar a manter os presos políticos na linha, uma prática que se espalhou pelos outros campos e acrescentou uma camada de brutalidade e horror para a experiência da maioria dos detentos. Grandes obras de infraestrutura foram construídas com base no trabalho escravo, como o caso da ferrovia Baikal-Amur, que tem 4 mil quilômetros e liga a Sibéria até o extremo leste. Em 1933, uma dessas obras terminou em uma terrível tragédia. 6.700 prisioneiros morreram durante as obras para construir um gulag na ilha Nazinsk, que fica localizada aí na Sibéria, tá, pessoal? Sem materiais suficientes, nem alimentação ou abrigo adequado, os detentos eram baleados pelos guardas diante de qualquer questionamento ou reação. Quem não morreu baleado foi vítima de doenças ou inanição. Nas últimas semanas, antes de a experiência ser abandonada, foram registrados casos de canibalismo, assim como ocorreu no Holodomor da Ucrânia, nós falamos disso no vídeo anterior e também na revolução do Mao Tse Tung, principalmente na fase do Grande Salto para a Frente. Nas últimas semanas, antes de a experiência ser abandonada, foram registrados, assim como no Holodomor, os terríveis casos de canibalismo, tá, gente? É o homem confrontado com a sua própria natureza, ele colocado na fronteira entre a normalidade e a anormalidade, né? Gente, quando a gente é colocado aqui nesse extremo da condição humana, nós somos capazes de tudo, né, gente? Uma tragédia, realmente. Bom, neste campo, apenas 2.200 pessoas sobreviveram. O critério para que uma pessoa fosse presa e encaminhada para um gulag foi bastante ampliado durante o regime de Iosef Stalin, do ditador Iosef Stalin, né, digamos. Especialmente entre metade dos anos 30 e o período da Segunda Guerra, aí, mais especificamente, entre 1942 e 1943. Bom, entre esses dois anos, a taxa de mortalidade nos campos de prisioneiro alcançou aí a cifra de 20%. Nessa época, contar uma piada sobre Stalin era o suficiente para ser enviado para as cadeias, para os gulags. Estima-se, pessoal, que foram construídos ao todo 30 mil campos, 30 mil gulags, sendo que a população de cada um variava muito. Alguns tinham 5 mil presos, enquanto que o gulag Vorcuta chegou a manter 73 mil prisioneiros no auge de suas atividades no ano de 1961. Cerca de 20 milhões de pessoas passaram por eles até que os campos foram gradativamente desativados a partir da morte de Josef Stalin em 1956. Mas a coisa não acabou por aí não, tá, pessoal? Mas pessoas continuaram ainda a ser presas por motivações políticas até o fim da União Soviética em 1991. Olha, se você chegou até esse ponto desse vídeo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, realmente você é muito importante pra mim, pois você ajuda no engajamento do canal e também a difundir o meu trabalho, as minhas ideias. Se você gostou da aula de hoje, eu peço que você se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Pessoal, eu os aguardo no próximo vídeo. Um cordial abraço e até breve! Tchau! Tchau!